Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Espero que ótimos e espero que investindo muito melhor o dinheiro de vocês. E aqui estamos novamente, né, Catoche? Outra vez! Outra vez pra trazer um vídeo bacana pra vocês de finanças. Mas, ó, hoje a gente tem um tema muito legal, Catoche. Hoje a gente vai falar top 6 fundos imobiliários. Mas antes a gente vai pedir o seu like. Dá o seu like pra gente continuar fazendo esse canal pra você. Compartilha esse vídeo com os amigos, as pessoas que estão perguntando aí de fundos imobiliários. E não esquece, meu amor, ativa o sininho pra que você receba novos vídeos. Certo, Catoche? Vamos tornar o like aí, gente! Ó, se bater 100 mil likes esse vídeo, nós iremos fazer uma grande surpresa pra você. Então nós vamos falar aqui top 6 fundos imobiliários que eu compraria se eu tivesse hoje R$19.240. O primeiro fundo que eu compraria, anote aí pra você estudar depois, é o HFOF11. Que hoje ele tá custando R$99,95 a cota. Ele teve uma desvalorização de janeiro pra cá de 18,27%. O preço dele, o PVP, está em R$0,91, ou seja, ele está mais barato que o valor patrimonial. E se ele bater aí no meu preço-alvo R$98,00, eu vou comprar 50 cotas desse fundo imobiliário, que vai dar um total de R$4.900,00. Coloca aqui que os nossos queridos maravilhosos, maravilhosos futuros investidores vejam isso aí na nossa tela. Top 2, o fundo que eu compraria é um fundo de papel, que é o conhecido VRTA11. Tá, pessoal? A cota hoje está saindo R$109,85. Ele teve uma desvalorização de janeiro pra cá de 23%. E o P sobre VP está 1,01, um pouquinho aí mínimo acima do valor patrimonial. Se bater o preço-alvo de R$105,00, eu vou comprar 20 cotas que totalizam um valor de R$2.100,00. O terceiro fundo imobiliário é um fundo que a gente escuta bastante aí no setor de logística, de galpões logísticos. O top 3 que eu investiria aí de fundo imobiliário é o ALZR11, que está aí no setor de galpões logísticos. Hoje a cota dele está R$109,47 e de janeiro pra cá ele teve uma desvalorização de 24,65%. O pessoal desvalorizou bastante. O P sobre VP, 1,12. E se bater o meu preço-alvo de R$102,00, eu vou comprar 30 cotas que vai totalizar um valor de R$3.060,00. E antes de eu terminar aqui o top 4 que você está curioso, curiosa, que eu sei, a gente vai falar pra você que me pergunta muito, meu amor, qual é a corretora que eu invisto, que é a Nova Futura Investimentos. E lembrando que para fundos imobiliários a taxa é zero. Taxa zero e menino de ouro, deixa aqui pra gente na descrição do vídeo o link pra você correr sem burocracia, digitalmente, ó, gratuitamente abrir a sua conta aí na Nova Futura. Top 4, um fundo aí imobiliário de lajes, que é o HGRE11. A cota dele hoje R$143,08, teve uma desvalorização de 27,34%. O PVP 0,87, bem abaixo aí do valor patrimonial. Se bater o preço-alvo de R$142,00, eu vou comprar 20 cotas, que totaliza aí um valor de R$2.840,00. Certo, pessoal? Agora a gente vai falar no top 5, um fundo que ele é muito falado também. Mas antes, gente, pra você estudar, pra você saber o que tá fazendo, pra você investir bem o seu dinheiro, né, Catochi? Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo, gente, um link, estude, faça a sua lição de casa, é gratuito, dos 10 fundos imobiliários que mais pagaram dividendos aí no ano de 2019. Então é gratuito, é na faixa, vem aqui na descrição do vídeo e é só você clicar no link, certo? Vamos falar aqui o nosso top 5 fundos imobiliários que está no setor de logística, o XP-LG11, que a cota hoje está em R$109,47 e teve uma desvalorização aí de 29,7%. Pessoal, ele tá com P sobre VP de 0,97, ou seja, o preço da cota está abaixo do valor patrimonial aí desse fundo imobiliário. Se bater o preço-alvo de R$104,00, eu vou comprar 35 cotas, que vai totalizar R$3.640,00. E pra finalizar hoje o nosso top 6 de fundo imobiliário, é um fundo que foi muito comentado aí pra 2020, em 2019 a gente ouviu muito falar que é o XP-ML11, né, está no ramo aí de shopping center. A cotação dele está em R$92,00, a cota R$92,00, desvalorizou 32,8%, porque, pessoal, os shoppings estão fechados, né, as lojas estão paradas aí devido à pandemia, devido ao coronavírus, e o PVP está em 0,8%, está abaixo, mais uma vez, a cota do valor patrimonial. Se bater o preço-alvo de R$90,00, eu vou comprar 30 cotas, que totaliza aí R$2.700,00. Detalhe, a gente vai deixar um dever de casa pra você, estude, não coloque o seu dinheiro em qualquer lugar, cuide do seu dinheiro, que se você quiser saber mais detalhes aí dos fundos imobiliários, você vai acessar, que é o www.fundosexplorer.com.br, é gratuito, é só você entrar lá e estudar mais sobre os fundos imobiliários. Faz o seguinte com a gente, compartilha esse vídeo com seus amigos, comenta aqui embaixo se você já tem esses fundos imobiliários, se você vai comprar algum desses fundos, quais fundos você está comprando aí na crise, que a gente quer saber, então coloca aqui pra gente, e lembrando que esse canal é de vocês, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus, a gente vai passar por isso, tudo vai passar, e até o próximo vídeo.